Como é que meu filho come assim, papai? Vamos lá na padaria, você quer ir também? Quero? Eu vou lá com um cafezinho na panela. O hospital é lá e a gente toma um cafezinho. Ou com um refrigerante, se quiser. Eu quero ir com refrigerante. Eu gosto muito de ficar gravando o vídeo não. Por mais de quando eu não acerto. Quando eu fico assim. Eu gosto muito de ficar gravando o vídeo não. Tchau, galera! Tchau, galera!